E o tempo vai esquentar e muito no meio político de Mato Grosso. Nos próximos dias é que foi homologada nesta quarta-feira pelo ministro Luiz Pux do Supremo Tribunal Federal a delação premiada e monstruosa do ex-governador Silvão Barbosa. Em função disso, novas operações policiais deverão ser desencadeadas. Por enquanto, o conteúdo do que foi delatado permanece ainda sob sigilo de justiça. E pelo que já foi divulgado até aqui pela imprensa nacional, as revelações do ex-governador têm potencial suficiente para abalar as principais instituições do Estado. Envolvem deputados estaduais, senadores, deputados federais, conselheiros do Tribunal de Contas do Estado e muito. Muito provavelmente, o ministro da Agricultura e também senador por Mato Grosso, Blairo Maggio. Existiriam, inclusive, vídeos provando a distribuição de propina para muitas autoridades. A partir do momento que o sigilo for derrubado, será possível conhecer em detalhes como agiu a organização criminosa que assaltou com mão grande os cofres públicos aqui do Estado. O esquema gigantesco de corrupção era sistêmico, estava em todos os setores e se alastrou como uma doença maligna. A delação de Silvão Barbosa é assustadora porque vai mostrar que a podridão estava esparramada em todos os setores que tinham poder de comando na estrutura política de Mato Grosso. A roubalheira no VLT, que veio à tona nesta semana, é apenas um exemplo, um exemplo do que está vindo por aí. Só neste caso, a delação de Silvão Barbosa tem 125 páginas de pura sujeira. Em todas as delações que deverão ser conhecidas em breve, os mestres e doutores em corrupção vão aparecer confessando com todas as letras como funcionava o esquema criminoso para enfiar a mão no dinheiro público. E é por isso que já disseram que aquilo que fizeram por aqui só perde mesmo para a Lava Jato. E ser vice-campeão na corrupção é algo vergonhoso demais.